Vamos embora agora, fazer o segundo trecho aí, da travessia, descida, saindo agora são oito horas e deixando aí para trás a pousada, pegar o caminho. O vento aqui está de arrancar o boné, ventando para valer, e está um vento gelado, o sol estava bom lá em cima, mas aqui no meio do caminho o vento está gelado. Então pessoal, olha aí, eu parei aqui num trecho mais abrigado, porque está ventando demais, mas a descida, só mesmo com o carro tracionado, até o meio do caminho que a gente veio subindo, eu acho que qualquer carro passa bem, se estiver seco, mas aqui na descida, se chover, só com tracionado e seco também, eu acho que não dá para um carro comum passar não, tem muita pedra solta aí, lá para cima está pior, porque tem lama, muito buraco, então esse trecho do segundo dia aqui é pior para veículo, a pé tudo bem. A descida é muito mais bonita e agradável que a subida, esse lado aqui parece ter bastante água, bastante umidade, olha isso, a subida é mais árida, mais seca, olha aí. Eu esqueci de filmar e de falar, no trecho de ontem, de Campos do Jordão até o ponto mais alto dessa serra aí, tem um local para colher água, está na beira da estrada bem fácil, tem até um coletor de água, né, fica fácil de você colher ali com um recipiente qualquer, um cantil, mas tem que filtrar com um bom filtro ou purificar, né. E aqui na descida, tem aí, ó, facinho pegar água aí, agora como aqui já é, tem muita coisa em volta, pessoas que moram, eu não sei se essa água aí está contaminada com produtos químicos, enfim, tem dois pontos até agora, um na subida e outro aqui na descida, se tiver mais algum aí, pessoal, é, ontem, a gente viu lá na entrada do caminho uma placa falando que tinha um restaurante, né, que servia truta, e algumas pessoas, duas pessoas nos informaram que era logo à frente, mas estava errada a informação, hoje nós chegamos aqui, ó, porque daria até chegar ontem, né, se a gente tivesse acelerado, mas o restaurante onde tem truta, onde dá para comer, fazer uma parada para almoço, é já na parte de descida, que a gente está cumprindo no segundo dia, ok? Então, como está muito cedo, vamos almoçar aí, então, o plano de almoçar truta aqui no caminho vai ficar para a próxima vez. É, há uma hora e meia de descida, voltou a ventar bastante, mas, ó, outro ponto aqui, de coleta de água fácil, né, segundo ponto já, de água farta aqui na descida. Bem, estávamos lá do outro lado dessa serra, viemos descendo, né, por aí, paisagem incrível, e em duas horas de caminhada chegamos aqui, desse outro lado, descendo aqui, já estamos no Gomeral, Serra da Mantiqueira aí, lá no fundo, Vale do Paraíba. Vamos descer isso aí. Olha aí, que lugar gostoso para a gente descansar, se recuperar da caminhada. nós viemos lá do outro lado daquela serra, né, daquela montanha. A gente estava do outro lado disso aí, viemos atravessando, descemos, chegamos aqui no Gomeral, valeu a pena fazer em dois dias, dá para fazer em um dia, tranquilo, mas não aproveita tanto, né, o caminho. É que no Gomeral é muito agradável. Lá embaixo, Vale do Paraíba, Guaratinguetá, Aparecida, fica logo ao lado, não sei quantos quilômetros dá daqui até a Aparecida, deve ter aí quase 30 quilômetros até lá. Mas a gente não vai até lá, a gente vai ficar por aqui. Puxa, olha aí, Guaratinguetá, Sete Maravilhas, isso é que é, hein. Tem uma escola aqui, essa escola funciona, lugar muito gostoso. vamos descansar um pouco, esfriar os pés aí nesse rio gostoso que tem aqui, para depois descer, mais uns sete quilômetros aí, né, para quem já andou, nem sei, nem me lembro mais quantos, acho que são vinte e poucos, descer mais sete, tá bom. e aqui, ó, é um local que faz parte aqui do restaurante onde a gente almoçou, é muito legal essa parte do fundo do restaurante, para dar uma recuperada aqui nas energias. Já almoçamos, descansamos um pouco lá naquele rio, super legal, e agora vem o osso para roer. não tem ônibus hoje aqui para a gente descer, é domingo, e aí a gente vai caminhar, já está bem quente, quanto mais desce aqui, mais quente, mais seco, e a gente vai caminhar e pedir carona até chegar num local que chama Pedrinhas, onde parece que tem ônibus regularmente, regularmente aqui é de duas em duas horas, porque senão a gente não chega na rodoviária de Guaratinguetá a tempo de voltar. Agora é uma caminhada que não é tão legal quanto a que a gente estava fazendo lá em cima, mas é necessária. E se passar algum carro, está valendo a carona. Lá de cima do Gomeral, e não deu para chegar aqui em Guarapé, não. A gente hoje não tem ônibus, hoje é domingo, não tem ônibus lá para cima, tem um ônibus que vai demorar muito, e aí a gente não conseguiria chegar aqui na rodoviária de Guará a tempo de pegar um ônibus para São Paulo. E aí a gente desceu, andamos muito descendo, pedindo carona, só que só passaram dois carros para descer. e o segundo carro deu uma carona para a gente que foi, caiu do céu, e aí trouxe a gente até aqui Guarapé, agora a gente agora vai seguir aqui para cá, a rodoviária está a dez minutinhos daqui. Aí aqui a gente pegou água e vamos embora. Deu para adiantar bastante, se tivesse que vir até aqui sem ônibus, sem carona, a gente não ia chegar hoje em casa. então quem for fazer o caminho aí tem que prever que o ônibus lá para cima no final de semana é muito certo. Bom, dentro do ônibus em Guaratinguetá são quase três horas, vamos sair agora indo para casa. Demos sorte, chegamos aqui em cima da hora e pegamos lugar no ônibus ainda. Pegar o metrô agora, para voltar para casa. As duas solas descolaram. Mas vai dar para chegar em casa. Ainda bem, né, que essa aqui já deu tudo que tinha para dar, vamos aposentar. Bons serviços que me prestaram.